Olá, hoje é domingo, dia 5 de maio de 2024, estamos no quinto dia do segundo ciclo lunar, na manifestação coletiva da consciência de Maria Madalena, e minha tenda cigana está aqui hoje, está montada aqui desde ontem, na real, estou aqui desde ontem de manhã, no Instituto Rex Thomas em São Roque, São Paulo, vai ter lareira mais tarde, espero eu, estou aqui, adormeci aqui hoje, fiz uma caminha ali na espreguiçadeira, e vou começar então o estudo de Madalena de hoje, do livro de Maria Madalena, hoje eu estou sentindo de fazer esse horário, nesse fim da tarde, a gente vai estudar durante o pôr do sol e o nascer da lua, não sei exatamente que horas são agora, mas olha que lindo que está lá fora, deixa eu ver se eu descubro aqui que horas são, São 17h44, são 17h44 exatamente, do dia 5 de maio de 2024, então eu vou começar o estudo de Maria Madalena hoje, aqui esse horário, junto com o pôr do sol e o nascer da lua, estaremos estudando os primeiros capítulos, então eu estou posicionando o tripézito aqui, para ver um bom ângulo, não sei nem como está a minha cara, mas espero estar bem para gravar, como a gente está aqui na base do improviso, naquela história, tripé quebrado que foi doado, enfim, acho que assim está bom, né? Vamos ver se o microfone chega até aqui, vou ter que arrumar de novo, chega mais, então ó, deixa eu ver se o microfone chega, eu vou ter que arrumar de novo, eu vou ter que arrumar de novo, eu vou ter que Gotcha um vou ter que fazer, e o democrats, Então vamos lá, 5 de maio de 2024, agora há pouco, quando eu comecei a gravar, eram 17 horas e 44 minutos, a sincronicidade não chegou, então hoje eu senti de gravar agora, no pôr do sol e nascer da lua, vamos estudar hoje o nosso Mariana Galena aqui, vamos lá, vou abaixar o som, espero que estejam me escutando bem, tem o microfone aqui, vamos lá então, eba, para o nosso estudo de hoje, estou cada vez querendo saber mais do livro, da história dela, da tradição e das lendas, baseado em estudo, em pesquisa, muito maravilhoso, feita por uma mulher maravilhosa, viu uma estiga do Tomaso. Então vamos lá. Então nós tínhamos parado, nós lemos o prefácio e a introdução, justo, é isso aí, agora a gente vai começar a apresentação, Santa Maria Magdalena. Estou achando que vai ficar muito escuro, vou dar uma pausa e vou ligar o flash ali. Vai começar a escurecer, anoitecer, nascer da lua minguante, ainda estamos na fase minguante, hein? Quinto dia do segundo ciclo lunar da manifestação coletiva da consciência de Maria Magdalena. Estamos todos, todas e todos aqui nesse caminho. Então tem uma imagem aqui, Fra Angélico, a deposição da cruz, detalhe, século XV, Museu Nacional de São Marcos, Florença, Itália. Acho que eu fui nesse museu, na Florença. É uma imagem forte aqui, não sei se vai dar para ver. Forte. O Cristo crucificado, os pés saindo sangue, eu acho que a Magdalena beijando os pés do Cristo e todas as outras mulheres em volta, em oração. Eu acho que foi quando ele estava sendo tirado da cruz, essa imagem aqui. Muito forte. Apresentação, Santa Maria Magdalena. Vamos lá. Maria Magdalena pertence ao domínio público e há, por isso, muitos livros, muitos filmes e muitas obras de arte sobre ela. No cristianismo primitivo, por ter sido a mulher que, segundo os evangelhos canônicos, foi a primeira testemunha da ressurreição de Jesus de Nazaré, recebe no século III o título de apóstolo apostolarum, pelo bispo Hipólito de Roma e é associada à Asulamita, a amada do livro Cântico dos Cânticos. Após pesquisa de três anos de mestrado, cujo fruto foi a dissertação Maria Magdalena redimida na obra de El Greco, fato que ocorreu simultaneamente à volta de Magdalena pela obra de Dan Brown, O Código da Vinte, comecei a ministrar cursos livres sobre o tema. Nessas palestras surgiam questões interessantes de pessoas crentes e não crentes, homens e mulheres de toda a faixa etária. Com base nesses questionamentos, fiz alguns artigos e decidi escrever uma obra que pudesse resgatar a identidade de Maria Magdalena, começando por sua vida desde a Galiléia, em Migdal, sua cidade natal, por isso ser também conhecida como Maria de Magdala, até hoje, quando muitos autores pensam revelar seus segredos e atribuir-lhe atos que ela mesma desconheceu. Pesquisar foi fundamental para discernir os fatos que são historicamente comprovados daqueles que, embora contenham alguma lógica possível, foram descartados por falta total de provas ou conteúdo. No entanto, quem desconhece a história geral e a história da Igreja não deixa de se encantar com a possibilidade dos inúmeros segredos que lhes serão revelados quando a habilidade do autor faz as coincidências acontecerem. Fatos se juntam trazendo uma realidade fictícia que tem o sabor mágico de um importante segredo desvelado. Magdala ou Migdal, cidade próspera da Galiléia, que, segundo a história antiga, teve um grande líder judeu, Judas, o Galileu, que combatia o Império Romano e trouxe muito sofrimento ao povo que habitava nessa cidade. Esse fato foi anterior a Maria Magdalena, mas, com certeza, pela gravidade, ela conhecia essa triste história. Busquei sua identidade nos Evangelhos e como aconteceu o fato de ser confundida na Igreja de Roma com mais duas mulheres, a pecadora anônima de Lucas, capítulo 7, e Maria de Betânia. Li as homilias 25 e 33 do Papa Gregório, século 6, para entender a fusão das três mulheres, que são muito citadas, mas em fragmentos por aqueles que escrevem sobre Maria Magdalena. Para mim, foi uma grata surpresa saber como a santa foi lindamente exaltada por São Gregório Magno. A Igreja do Oriente, diferentemente da Igreja do Ocidente, a Igreja era una nessa época. A cisão aconteceu em 1054. Sempre celebrou as três santas em datas diferentes, a pecadora anônima, Maria de Betânia e Maria Magdalena. Um capítulo foi dedicado a isso. Outras santas, por serem representadas com cabelos longos e soltos, foram confundidas com Maria Magdalena, Santa Thaís e Santa Maria Egipciata. Maria Magdalena também é parte importante da tradição da Igreja. Eu estou achando que eu já li isso aqui, Fred, gente. Bom, vamos lá. Maria Magdalena também é parte importante da tradição da Igreja. O que não está nos Evangelhos, podemos encontrar na tradição. Exemplos não faltam de eventos que estão na tradição da Igreja e história, na tradição da Igreja. A história de Joaquim e Ana, a voz de Jesus, a história dos primeiros santos, o lenço de Verônica que enxugou a face de Jesus, a morte dos apóstolos martirizados e dos primeiros mártires, além de tantas outras. está a história de Maria Magdalena na França, que foi relatada com detalhes em uma obra do século XIII, de Jacopo de Varatze, Legenda Áurea, publicada no Brasil pela Companhia das Letras em 2000. Essa história conta que Lázaro, Marta e sua criada Martila, Maria Magdalena e Maximino foram abandonados em uma embarcação sem vela e sem leme para morrerem à deriva, 14 anos após a ressurreição de Jesus pelos romanos. Porém, quis a providência que eles fossem aportar no sul da França, em Marcélia, onde se estabeleceram e converteram o povo que era pagão ao cristianismo. Na França! Além da história da tradição, há muitas outras lendas de Magdalena que são contadas e, quando possível, justificadas. Ainda pela história, verifica-se que a imagem de Magdalena é mutante, pois a cada época ela se presta a justificar o movimento em voga. Nesses dois mil anos de cristianismo, Maria Magdalena sempre teve lugar de destaque na literatura e na arte. Foi motivo de reflexões de muitos. Pais da igreja. Foi considerada injustiçada pelos gnósticos do cristianismo primitivo. Na Idade Média, foi exaltada pelo consolo que proporcionava aos pecadores, que se sentiam indignos de perdão, pois nessa época as pessoas que temiam a Deus, cientes de seus pecados, tinham pavor de ir para o inferno. Magdalena representava a máxima misericórdia de Deus para os pecadores arrependidos e a salvação contra a da nação. Marrou! No Renascimento Italiano, que culminou com a Reforma Protestante e depois com a Contra-Reforma Católica, Maria Magdalena foi a heroína da arte religiosa. Uau! No Renascimento Italiano, a heroína da arte religiosa. Pois, como penitente, propagava o arrependimento dos pecados, a penitência e o sacramento da confissão em resposta à proposta da doutrina protestante da graça e da predestinação em detrimento da doutrina do mérito da penitência. El Greco, 1541 a 1614, retrata uma madalena serena, fluida, fluida, que revela a face tranquila, estática. Não uma penitente, foi considerado um artista extravagante que não obedecia às regras da pintura renascentista. Foi mestre pintor na Grécia, um iconógrafo. E a influência da arte bizantina vai se acentuando com a maturidade do pintor. Uau, hein? Não tinha lido essas coisas aqui não, da arte. Nessa mesma época, pelos humanistas, Maria Magdalena passa do sagrado para o profano. A pecadora penitente é agora mais que isso, uma prostituta regenerada. No iluminismo, com a secularização da cultura ocidental, Maria Magdalena foi representada como a rameira com o coração puro. No século XIX, na Inglaterra, foi um álibi para o nu feminino, transformou-se na fême fatale. Foi sinônimo de prostituta na época vitoriana e sua história foi altamente sexualizada. E na França, ao renascer da iconografia de Madalena com o restabelecimento do culto à Saint-Baume, em 1822. Uau! A Igreja Católica, a partir do Conselho Vaticano II, mudou o missal, fez a separação das três mulheres e assim tirou de Maria Magdalena o epíteto de penitente. Na celebração do domingo de Páscoa, data máxima para os cristãos, Quando é lido o Evangelho de João XX, Maria Magdalena é privilegiada como a primeira testemunha da ressurreição de Jesus, o evento mais importante do cristianismo. Entre os muitos paradoxos, chega ao cinema do século XX como a mulher adúltera que Jesus impede de ser apedrejada ao dizer aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Nos séculos XX e XXI, com os vários épicos bíblicos do cinema, Maria Magdalena foi sempre representada por atrizes muito bonitas e fundida com a mulher adúltera do Evangelho de João VIII. Podemos citar como exemplo de O Rei dos Reis, 1927, de Demil, A Paixão de Cristo, 2004, de Mel Gibson, Em Jesus de Nazaré, 1978, de Franco Zeffirelli. Anne Bancroft interpreta Maria Magdalena que aparece logo na primeira cena, saindo da cama com o cliente. Na ópera rock de Tim Rice e Andrew Lloyd Webber, Jesus Cristo Superstar, 1970, a Magdalena é uma prostituta redimida que banha e unge o corpo de Jesus. Mesmo Mel Gibson, em sua produção A Paixão de Cristo, que primou pela fidelidade aos textos dos Evangelhos, retratou Maria Magdalena como mulher adúltera, adúlterando ele mesmo os textos canônicos. Que absurdo! Questionado, na ocasião, respondeu que Magdalena é um personagem que quanto mais lama é atirada nela, mais bonita ela fica. Ai! Que machismo, que preconceito, que ignorância, que violência, que falta de sensibilidade. No século XXI, o lançamento do livro O Código da Vinte, de Dan Brown, provocou muitas polêmicas, assim como o lançamento de diversos livros-resposta. Essa publicação suscitou também muita pesquisa e despertou o interesse de fiéis e de leigos que buscavam respostas e explicações para a notícia bombástica, porém falsa, de que Jesus de Nazaré fora casado com Maria Magdalena e dessa união nascer uma filha. Aquilo que parecia desmerecer o cristianismo trouxe o benefício do interesse pela busca da verdade, dos fatos. Muitos fiéis que nada sabiam sobre Magdalena passaram a conhecê-la. O interesse do nosso período em Maria Magdalena é alimentado por movimentos e aspirações muito diferentes. O movimento feminista, na busca histórica, encontrou Maria Magdalena, onde, segundo alguns textos gnósticos, sugerem que ela deveria estar no lugar de Pedro na Igreja Católica. Essa visão estimulou a pesquisa sobre Maria Magdalena na Igreja Primitiva para se obter argumentos a favor da ordenação das mulheres. Ao longo de dois mil anos de cristianismo, torna-se claro que cada período criou a Magdalena que lhe convém, fato que foi ocultando a verdadeira face dessa mulher tão singular dos evangelhos. A boa notícia é que, em 2016, o Papa Francisco elevou a celebração de Santa Maria Magdalena, comemorado todo dia 22 de julho, a categoria de festa litúrgica no calendário romano. O Vaticano explicou que a decisão foi decretada pela congregação para o culto divino e a disciplina dos sacramentos por expresso desejo do Santo Padre Francisco. Eu amo esse Papa Francisco, ele é demais, eu o sinto assim, lindamente, plenamente. Ele é um revolucionário também maravilhoso. O mais importante é que Maria Magdalena é a prova de que, mais que uma doutrina, o cristianismo é um encontro, uma experiência de comunhão, para se viver a humanidade divina com o amor, que é o Cristo. Única possibilidade para poder mudar radicalmente a vida, dando-lhe sentido, sentido à vida, às nossas vidas aqui em Gaia, aqui agora, quinta dimensão, consciência ecossistêmica, Magdalena, Lua, Cristo, Sol, Arrô. Incluso é cor, é nós. Vou ler de novo essa parte. O mais importante é que Maria Magdalena é a prova de que, mais que uma doutrina, o cristianismo é um encontro, uma experiência de comunhão, para se viver a humanidade divina com o amor, que é o Cristo. Única possibilidade para poder mudar radicalmente a vida, dando-lhe sentido. Maria Magdalena é o exemplo desse encontro, do encontro com o Cristo. Uau! Com amor crístico, a luz crística, madalênica. Ao longo deste livro, teremos imagens da Magdalena de dois artistas sacros contemporâneos, padre Mark Ivan Ritnik, 1954, esloveno, que se expressa na maravilha dos mosaicos e na pintura, e de Cláudio Pastro, 1948 a 2016, maior artista sacro brasileiro. Os dois artistas, com traços simples e marcantes, retratam Maria Magdalena resgatando a identidade da santa em forma simples e simbólica. Ai, coisa linda. Penso que, mesmo antes da elevação, da celebração de Santa Maria Magdalena à festa litúrgica, os artistas pós-Vaticano II já tenham intuído que a beleza de Maria Magdalena não é apenas física. Sua maior beleza, talvez, seja o seu incondicional amor a Jesus Cristo. Santa Maria Magdalena, rogai por nós. Arrô! Salve Maria Magdalena. Uau, que lindo, gratidão. Nossa, eu li no horário perfeito, no momento perfeito. E aí a gente encerra essa apresentação com mais uma imagem que está escrita assim. Fra Angélico, Noli Metandere, século XV, Afresco, Museu Nacional de São Marcos, também em Florença, na Itália. Olha, que lindo. Me parece o Cristo abençoando a irmã Magdalena ajoelhada na direção de Cristo e ele um em conexão com o outro. Lindo, vou mostrar. Vou mostrar e depois tem uma última. Então, vamos lá, essa aqui. E aí tem uma última aqui. Uma montanha de pedras e eu tenho que morar em uma. Porque essa tem escavações da antiga sinagoga, séculos I antes de Cristo até I depois de Cristo. Lá em Migdal, em Magdala, em Israel. Eu tenho que ir para lá. Olha isso. Em Magdala, em Israel. Migdal, eu tenho que ir para lá. Eu vou para lá. Nós vamos para lá. Para que a nossa vida não vai para lá. Já sei com quem. Para que a gente vai na vida. Essa é a nossa vida. Nós vamos para a Migdal. Vamos fazer o caminho da Valência. Vamos para a gente. Arrou? That's it por hoje. Fechamos, então, a apresentação desse nosso livro maravilhoso. Depois, continuamos com a Capacabonha. Arrou? E, ó, prepare-se. Vem que sair junto para a Magdala com a gente. Vai, vamos comprando essa realidade. Vem de dois, Júlios. Vem de quesas. Agora, para cá. Marrou. Vamos lá.